Olá, a tia Márcia está aqui para dar mais uma aulinha para vocês. Sabe de quem? Do sítio de seu lobato, que vocês gostam muito, muito mesmo quando eu canto essas músicas, quando eu canto a música dele lá na escola. E vocês sabem que no sítio de seu lobato tem vários animais, muitos animais que vocês adoram e que devem ter em casa. Mas antes de cantar a música do seu lobato, nós vamos cantar outra musiquinha que vocês também gostam muito, é aquela do carrinho, que nós vamos para a escola. Vou para a escola sem demora, quero chegar sempre na hora, pi, 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 no seu carrinho. Vou ligeirinho, vou estudar. Lembraram da musiquinha? Legal? Pois é, muito legal. Mas agora o principal vai ser a música do sítio de seu lobato. Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ô. E no seu sítio tinha uma gatinha, ia, ia, ô. Era miau, miau, miau pra cá, era miau, 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 miau pra lá, era miau, miau, miau pra todo lado, ia, ia, ô. Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ô. E no seu sítio tinha o quê? Um cachorrinho, muito bem. Ia, 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 ô. E no seu sítio tinha o quê? Um patinho, muito bem. Era qual, 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 qual pra lá, era qual, qual, qual pra cá, era qual, qual, qual pra cá, era qual, qual, qual pra todo lado, ia, ia, ô. Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ô. E esse aqui? Uma vaquinha. E como é que a vaquinha faz? Mó. Mó. Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ô. E no seu sítio tinha uma vaquinha? Ia, ia, ô. Era mom, mom, mom pra cá, era mom, mom, mom pra lá, era mom, mom, mom pra todo lado, ia, ia, ô. Muito bem. Vamos rever agora quais são os animais que tinha lá no sítio? Uma gatinha. E como é que a gatinha faz? Miau. Muito bem. E o cachorrinho, como é que o cachorrinho faz? Au, au, au. Muito legal. E agora? O patinho. E como é que o patinho faz? Quá, 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 quá. E a vaquinha? Mó. E a aulinha de hoje foi sobre o sítio de seu lobato. Tá bom? E até a próxima, tá? Vocês gostaram da aulinha? Tchau! Tchau!